Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não nos conhece, eu sou o Elcio Eu sou o Isaac e esse é o Baruque Nós somos Zé Viajantes Hoje a gente está aqui em Aparecida do Norte Viemos visitar a Basílica Em agradecimento a cura do câncer do Isaac Mesmo que a gente ainda tenha que ficar em acompanhamento por muito tempo Mas só o fato de ter conseguido o tratamento E já ter uma resposta positiva A gente já veio aqui pra agradecer a Nossa Senhora Aparecida E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho de como que é dentro da Basílica Vamos fazer o percurso a pé até a antiga igreja E a gente vai mostrar tudo pra vocês Fica aí com a gente Aqui em Aparecida tem o Centro de Apoio ao Romero Que fica bem ao lado da Basílica Lá no fundo tem banheiros Tem bastante apoio O estacionamento E a Basílica fica aqui ao fundo Aqui em volta da Basílica tem a estátua dos Doze Apóstolos Tem mais pra lá Que a gente mostrou o nome ali no centrinho ali Onde tinha aquele círculo no meio, no chão E agora a gente está entrando na Basílica E vamos fazer a visita e vamos fazer a visita e mais Aí agora a gente vai até a loja oficial do santuário Pra comprar a vela pra acender E a gente vai mostrar pra vocês como é lá dentro E como que é também aonde acende Tem o caminho do Rosário Que é a cidade de Romero O Porto Itaguaçu Tem um monte de coisa que é possível fazer partindo daqui Olha que lindo Essa é a entrada lateral A Basílica A Basílica A gente veio dali Onde você está a todos os apóstolos Agora a gente vai entrar na loja oficial do santuário Gente, está um calor Aqui dentro pelo menos o ar condicionado está ligado É uma maravilha Tem bastante souvenirs Pra quem Olha cada imagem linda Pra quem gosta de levar uma lembrancinha Quando viaja Tem bastante coisa Olha que lindo Aqui eles vendem também essas peças em Parafina Pra quem tem que pagar promessa Acaba comprando Que teve algum problema Alguma dessas partes E eu fazendo a oferta Desses objetos No nosso santuário Tem velas do tamanho das pessoas Que acendem Também Uma oferta de pagamento de promessa Aqui tem uma imagem De celebração ao jubileu Que celebra também A união dos povos de Portugal e Brasil Que foi oferecida Olha o nosso país Olha que linda Pronto A gente já comprou nossas velinhas Nossas três velinhas Uma de 1,90 Uma de 1,75 E uma de 50 centímetros Como tinha a altura do barulho Que a gente comprou o comprimento É, comprou a menor que tinha E agora a gente vai lá acender E agradecer Por tudo E também já pedir Por muita saúde E só coisas boas Pra nós e pra todo mundo É isso aí Aqui é a parte de trás Da basílica Lindíssima também Eu vou mostrar lá de frente Pra vocês Como aqui é Vai ter um barulhinho de fundo Porque eles estão em reforma Mas olha que lindo Todinho de mosaico E pastilhas E riqueza de detalhes Né Coisa mais linda Aqui é a capela das velas Onde todo mundo faz a A oferta E paga a promessa E nós vamos fazer isso agora Olha esse tanto de velas Elas derretem Caem aqui na água E depois provavelmente Eles fazem o reaproveitamento Da parafina Agora a gente vai descer Lá na sala das promessas Pra mostrar pra vocês Como é que é Aqui também tem Vários postos de assistência Aqui tem berçário Tem fraudário Tem até fraudário adulto Sanitários Aqui tem a libraria santuário É mais um centro de apoio Ao lado do fraudário Sanitário E tem uma praça de alimentação Logo ali A gente vai entrar na sala das promessas Aqui tem umas telas Representando As histórias do que aconteceu O que aconteceu Os milagres A informação da sabor Ah aqui Essa é famosa Essa história Aquele cavaleiro sem fé Que quis entrar De cavalo A igreja Olha o teto Entrou de recheio de fotos Aqui quando encontraram a imagem São representações Tem muita coisa legal aqui Vários artistas doaram Peças Em agradecimento A minha senhora parecida Que fica aqui Na sala das promessas Também Agora aqui Tem um espaço Que a gente pode escrever Agradecendo pela Graça alcançada Nós vamos agradecer E vamos depositar ali Aqui tem um espaço Dos devotos mirins Olha que bonitinho Muito bacana Olha que lindo Isso é bom Porque quem viaja Com as crianças Podem trazer aqui Para distrair Trouxe o Baruquinho Para brincar O Baruquinho é um Devoto mirim Também tem um mirante Museu Que fica aqui Naquela torre Que eu mostrei Só que não pode subir Com cachorrinho Então Vamos para lá Nós vamos Subir agora Aquela rampa azul Ali Até A igreja antiga Aqui está dizendo Que a Passarela da Fé Tem 50 anos de história Agora a gente vai fazer Parte dessa história Vamos iniciar agora A outra parte Do trajeto Em agradecimento As graças alcançadas Ela funciona De segunda a sábado Das 5h às 22h Domingo das 4h às 22h Tem 392.2 De extensão A gente vai para A Basílica Velha Lá também tem a Galeria Recreio Memorial Redentorista Caminha pela direita E não pode subir De bicicleta A gente vai lá Para cima Acho que dá para ver A pontinha Da igreja aqui Da antiga Basílica aqui Tem um cachorrinho Já na frente O Baruquinho também vai Vamos ver agora Quando ele vai pedir arrego Está indo lá Rebolando Como sempre Nossa Está um calor E hoje Está cheio Pensamos que Como era de semana Não ia estar Tão cheio Está bem cheio Aqui na rampa Não tem ninguém Também está próximo Bom, o sol está pino É, meio dia Daqui a pouco Ele pega pé de cola Porque vai queimar as patinhas dele A gente não gosta Que ele ande No chão muito quente Também não É que ele quis descer Um pouquinho Vamos deixar ele Só dar uma andadinha Olha como é legal Imagina que tem gente Que paga a promessa E sobe isso daqui De joelhos É Mas a nossa promessa É ir e voltar É, e voltar Caminhando, né É É É uma das promessas A gente apagou a primeira parte Ali em cima tem um cruzeiro Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui Tem uma Nossa Senhora ali A Nossa Senhora ali em cima E o funiculé Como é que chama? Teleférico Teleférico Aí tem que subir pela direita E descer pela esquerda Nossa, é muito legal Aqui, bem cuidado Adoro essas palmeiras imperiais Fica lindíssimo, né Olha, está vendo o que a gente falou? Tem gente que paga a promessa de joelhos Nossa, está muito lindo Olhar daqui Já estamos chegando ao mirante E já achei o que eu quero Sorvete de tu Bom, mas o calor que está fazendo A gente subiu tudo isso aqui, ó A basílica está lá atrás, ó O fundo Ó, sorvete de tu Vamos comprar Entrou aqui, o mirante fica ali E agora a gente Tem um cachorrinho Está cansado Morpo E agora a gente vai subir até Bom, acesso à basílica velha Está dizendo que é por aqui Pelo menos um pouquinho de escada volante Aí a gente vai Saindo aqui e mostrar para vocês Onde que é A gente vai sair Na praça Já em frente A basílica velha Fica bem ali, ó É tão lindinha também, né Agora eu vou mostrar para vocês como é que é lá dentro Em frente a ela tem uma pracinha A gente saiu dali Da Galeria Recreio Tem várias lojinhas ao entorno Tem restaurantes Aqui, ó Agora a gente vai entrar Na basílica Antiga Tchau 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 Amém. Aqui tem uma entradinha na lateral da igreja, da Basílica Antiga, para acessar a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Agora a gente está aqui no Mirante. Compramos para se refrescar. Aqui atrás está a passarela pela qual a gente subiu todinha. E vai ter que voltar, né? A Basílica vai voltar e a Basílica lá atrás. Aqui é onde está o estacionamento. É que hoje realmente está vazio, porque esse estacionamento geralmente lota. Lota. Fim de semana esse aqui não cabe nem um alfinete. A gente está tomando coragem para sair no sol de novo e descer. E o Baruquinho não está querendo não. Ele chegou ali, deitou, arrionou, não queria mais nem cola. Pronto. Iniciamos o nosso trajeto de descida. E o Baruquinho não cola porque não quer andar. Não quer. Está com sono, preguiça. Amanhã a gente vai ter que andar. Com certeza. Daqui a pouco a gente já está lá embaixo de novo. Aqui também tem um posto médico para quem precisar de atendimento, caso passe mal. e fica bem na lateral da Basílica. Do lado desse monumento. De quem olha de frente fica do lado direito. Agora todos soados e acabados. também depois de descer toda aquela aladeira até aqui. E embaixo desse sol escaldante, né? Porque está muito calor aqui, gente. Mega quente. Muito calor. Bom, esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Aparecido do Norte, da Basílica, da Antiga e da Nova. Tenham gostado do vídeo. E acompanhar a minha promessa. É, também. E esperamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações, curtir, compartilhar com seus amigos e deixar sua opinião que é muito importante para nós.